Temporada de quaresma Temporada de quaresma está quarenta dias largos no qual nos dá reflexionar, pensar em Jesus e tudo o qual é a raça Nós por agora é uma temporada aqui para querer e cambiar nossa vida e para reconhecer o Jesus da Senhor para a glória de Deus O nosso canal é que a minha vida é quarenta dias aqui tem três elementos que é importante Tuna, Yuna e Oración Oración que men conhece em comunicação com Deus Yuna que men nos dá abstenenos mesmo de algo que nos dá gosto Principalmente de comida excesiva Anto turunata e generosidade que nos dá assim de quarenta dias aqui Have fun with the journey Tchau 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 Tchau